Eu passo os dias, as noites inteiras Pensando no amor que corre por meus olhos Pensando que buscava alguém que me quisera E que ao fim encontrei alguém que vale a pena E quero confessar-te que minha vida é essa Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero rio, tanto que eu te amo I love you Kiss and dress to play Kiss and dress to play Oh, this girl with the hair, I better beware Cause I'll be real, she beat, I'ma be there like Hello motherfuckers You want me? No You want me? No You want me? No You want me? I want you, baby Oh, oh, oh Vou deixar seine tang bones